Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que outro alguém Já tomou o meu lugar She's not crying anymore She's alone anymore She's not crying anymore That is mine above her face Your love takes my place She's not crying anymore She's not crying anymore You can't tell her She's not crying anymore She's no moo